e a gente está aqui no sítio e a gente está com esses bagulho aqui que a gente não sabe o nome que foi comprado no cabelo camelo isso mesmo isso aqui é basicamente assim ó tem um elástico aqui um bagulhinho aqui não está muito à noite mas você acende o led mas não deixar apagado porque não está à noite então não vai dar pra ver de qualquer jeito aí você passa o elástico aqui ó segura e é isso agora vamos botar o guianzinho fazendo vamos lá cadê? agora o Matheus vai ter que jogar o bagulho longe pra cacete vou jogar naquela naquela direção ali ó vamos lá pra jogar longe pra cacete você segura segura bem puxa o máximo que der e depois faz assim ó então só que esse bagulho ele acende aqui? ele acende aqui ó e aí a gente volta mais à noite voltamos aqui escureceu mais um pouco então vamos ver se agora vai né então vamos lá e 1,2,3 então agora sim esse foi o vídeo, o like favorito olha o meu acidente aqui ó que eu bati o negócio na minha mão é quando vocês forem jogar deixa o bagulho pro lado que não é a mão é não é não joga assim ó porque eu acho que vai estar aqui ele bate aqui ó deixa assim ó pra não bater então esse foi o vídeo, o like favorito hehehe e aí e aí e aí